Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, Muto? Vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Passa na TV Quanto mais humorista apareceu Mais gente ficou sabendo o que era Então, se tem mais humorista, também tem mais público E é a mesma lógica pro podcast Quanto mais tiver E mais gente chega E é mais gente consumindo os outros Vai ter mais gente consumindo o Vênus É por isso que os cortes estão sempre liberados Porque quanto mais gente vira o Vênus Mais gente vê no Vênus Vê no Vênus É isso, cara A gente saiu no UOL assim, né? Saímos no UOL Fomos parar no UOL Por conta de um corte que passou Enfim, correu por aí Que foi o último minuto É, e aí a galera Enfim, colocou lá Tanto não foi pelo canal oficial Que o UOL nem fala qual é Porque acho que eles nem acharam o... Foi pelo corte Eles citaram Ah, eles não citam o canal oficial Não, eles citam No Vênus Podcast Ah, babababá No Vênus Mas eles não... Não tem um... Nada oficial ali, entendeu? Eles devem ter visto um vídeo perdido na internet Inclusive, obrigada a todos vocês que nos divulgam Obrigada, cara Instagram Façam mais cortes Façam cortes à vontade Monetizem Monetizem, por favor Daqui a pouco vocês vão... Vocês vão receber toda a mordomia Que os membros do Flow recebem É isso Vai ter aqui no Vênus também Vai ter emblema Vai ter canal de membros Vai ter concurso de sorte Concurso de sorte Vocês conhecem? E não é igual o BBB não É concurso de sorte Tenho mais sorte Concurso de sorte É, pra ver quem tem mais sorte Maravilhoso É que não pode chamar de sorteio Não, é concurso de sorte É concurso de sorte Eu não conheço a palavra sorteio Não, nem sei o que é isso Eu também não, não sei o que é Nem sei o que é isso Estranho, né? Você fala sorteio Sorteio não sai É estranho Mas no Olá Podcasts Tem um podcast sobre sorteio É o pode e sorteio É, exatamente Sorteio ou cast Sorteio ou cast Ou é pode qualquer coisa Ou é qualquer coisa cast Exato, é isso Como é que você... Você ajuda a pensar nos nomes Ou você não está nessa parte? Cara, eu ajudo Você acredita que eu... Eu acho que eu atrapalho Mas eu ajudo Eu ajudo Você faz um brainstorming ali? É, a gente saiu com esses nomes todos De algum pepeca Mas o que eu gosto mais É o pepeca Tem um toque e peteca lá na Toque e peteca Toque e peteca de criança É muito legal É, não Eu ia falar que tem um Que eu sou muito orgulhosa do nome Que eu dei para os meninos O nome do... Respeita a Minha História Respeita a Minha História Que é um podcast Que eles recebem pessoas É uma psicóloga E... Enfim O Léo é... Era o moço Era o moço E o Rafa é um ator Produtor Ator, produtor Mas são pessoas assim Com uma aura incrível E eles recebem pessoas E as pessoas contam A sua história de vida De superação De algum momento na vida Assim Então é na verdade Uma maneira de... Como eu vou dizer? De repente Chegarem outras pessoas Que estão passando Por aqueles problemas E não sabem direito Como lidar E é gostoso É um grupo de apoio É isso Um grupo de apoio Eu quero Nossa, eu super recomendo Assim, de verdade Tchau, Jair